Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado, falando um pouco sobre a economia nessa época de crise econômica e política. A gente fechou o último bloco, presidente, deixando uma pergunta. Isso pode permitir um retrocesso em relação ao real, que estabeleceu a estabilidade da moeda? Bom, essa também é uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos, não existia uma preocupação em relação a isso, principalmente o seguinte, as novas gerações não conhecem inflação, não sabem o que a gente passava naquela época. Principalmente no período de inflação, eu tinha meu emprego, meu trabalho, o meu empregador às vezes atrasava cinco, seis dias para poder fazer o pagamento do nosso salário e ganhava no overnight. A inflação era alta, porque ele conseguia ter ganho de dia para o outro, altíssimo, e pagava o nosso salário com o mesmo valor, sem nenhum reajuste. Então, quer dizer, as empresas, e principalmente as empresas estatais na época, usavam desse artifício para poder ter um ganho em cima da força do trabalho. Então, você já imaginou, muitos de nós que éramos engenheiros, administradores, profissionais, nós colocavamos, fazemos uma aplicação naquilo que chamava overnight, o de um dia para o outro, tinha um ganho financeiro em cima do dinheiro que estava parado no banco. Mas o pobre não tinha acesso a isso. Sua pergunta, se deve haver um retrocesso? Eu acho que a sociedade brasileira já está muito consciente, já está muito acostumada em viver, principalmente os mais jovens, num ambiente sem inflação, sabe? A correção monetária que existia no passado, a gente torce para que isso não aconteça nunca mais, porque não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Nós tivemos um ganho muito grande. E eu diria que essa inclusão social, que disse que foi 28 milhões de pessoas, ou 40 milhões de pessoas que foram inseridas no mercado brasileiro, como compradores, como vendedores, estão no mercado, essa coisa toda, com poder de compra, basicamente eles foram inseridos nesse mercado em função da estabilidade da moeda. Então, quer dizer, o governo entende essa necessidade da estabilidade da moeda, por isso que o Banco Central está aplicando a taxa de juros bastante elevadas, comparadas principalmente com o resto do mundo, para poder conter a inflação. Mas eu gostei até de abrir aqui para o telespectador, que em 90, quando eu estava nos Estados Unidos, até de uma das pessoas mais brilhantes de economia, de administração, que a melhor definição que eu já ouvi de inflação até hoje, a inflação existe porque ou quando o governo gasta mais do que arrecada. Então, quer dizer, o governo já entendeu essa necessidade de fazer esse ajuste fiscal, mandou o orçamento para o Congresso há pouco tempo apresentando um déficit, não foi aceito, isso vai ter que ser acertado, está sendo acertado, está sendo discutido. Então, quer dizer, esse controle de receita e despesa por parte do governo precisa ser feito. Eu acho que nós não vamos poder prescindir disso, porque isso vai ter um impacto no controle da inflação, que mais uma vez atinge principalmente as classes mais baixas. E nós não queremos que esses brasileiros, essas brasileiras que foram incluídas no mercado, são 28, 40 milhões de pessoas, seja qual o número for, que eles percam essa capacidade de investir na educação dos seus filhos, na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida, na sua casa, na sua moradia. Então, assim, sempre existe o receio de isso acontecer, mais uma vez, de voltar a um período muito ruim que nós tivemos de hiperinflação ou inflação muito alta no Brasil. Mas eu acho que o ambiente agora, no século XXI, a cultura brasileira não permite nem os políticos, nem os empresários, nem as sociedades que haja um retrocesso dessa maneira. O investidor, sempre quando ele vem para um país ou ele vai fazer um investimento, mesmo que está aqui dentro do país, ele precisa de ter um sinal muito claro, que são as regras, regras claras, objetivas e estáveis. Então, essa questão do câmbio mesmo que o senhor colocou, para não ter uma estabilidade, impede um planejamento de longo prazo, de médio prazo, né? E, além disso, a instabilidade política. Como o senhor vê esse cenário agora, para esse final de ano e para 2016? Eu, na verdade, eu usaria até dizer que eu acho que o problema brasileiro é mais político do que econômico. Eu lembro uma história que o Brasil não está vivendo hiperinflação, né? Agora nem nada, só estamos com inflação alta. Mas, quando aconteceu uma hiperinflação na Áustria, a Áustria teve até um grande economista, Joseph Schumpeter. Ele não conseguiu controlar a inflação da Áustria. Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte, não são grandes economistas que conseguem resolver problemas como esse, né? A hiperinflação na Áustria foi resolvida por um teólogo, e não Schumpeter, um dos maiores economistas que já existiu. Então, o que significa que, para resolver problemas desse tipo, precisa vontade política? Então, eu diria aqui, é que o grande problema brasileiro é um vácuo de liderança, e o problema brasileiro é um problema mais político. Se a gente resolver esse problema político, nós estamos vendo essa batalha, essa luta no Congresso, com relação ao ajuste fiscal e outras medidas que são importantes para acontecerem dentro da economia brasileira, dentro do nosso país, eu acho que, se a gente conseguir, a médio prazo, a curto prazo, quanto mais cedo a gente conseguir resolver esse problema político, a gente vai ter uma solução para a economia também. Então, eu acho que, em primeiro lugar, como no caso, o exemplo que eu dei aqui da Áustria, que a inflação lá foi controlada por vontade política, eu acho que, se a gente resolver o nosso problema político, a economia vem à reboca. Eu sou bastante otimista em relação a isso, nós temos um mercado bastante promissor, existe uma necessidade de quase tudo no Brasil, infraestrutura, logística, portuária, aérea portuária, existe demanda para quase tudo que a gente pensar aqui no nosso país, e eu acredito que, resolvendo o problema político, nós vamos conseguir, não diria a curto prazo, mas a médio e longo prazo, nós vamos voltar a ter a nossa pujança, todo o nosso poder, toda a nossa força na economia mundial, que a gente sempre espera no país, com a população, com a capacidade, conhecimento e os recursos que nós temos. Já que o senhor citou a questão da logística, aqui para o nosso estado, por exemplo, e para o país como um todo, é um gargalo muito violento, né? É, porque, para a gente competir lá fora, então, o dólar, o real desvalorizado e tudo mais, não vamos poder exportar com mais facilidade. O outro maior problema é o seguinte, como chegar aos nossos portos, como chegar aos nossos aeroportos, às nossas rodovias, às nossas ferrovias. Então, a infraestrutura e logística são muito importantes. Eu diria que logística hoje está para o século XXI como gestão, a palavra em inglês, management, foi importante no século XXI. É lógico que hoje, gestão continua sendo muito importante, mas a logística é essencial, não pode ser prescindida se nós queremos, de fato, aumentar a nossa cadeia de comércio exterior, tanto nas importações como nas importações. Olha o exemplo de Singapura, né? É, exatamente, por exemplo, Singapura. Então, quer dizer, nós precisamos continuar fazendo investimento em infraestrutura e logística, para a gente aumentar a nossa participação no comércio internacional como um todo, tanto nas exportações como na importação. Porque a participação do Brasil no comércio internacional é muito pequena, não cresceu nada, e principalmente se a gente comparar com os outros países da Ásia que tiveram o crescimento do seu market share na participação do comércio internacional. A participação do Brasil ainda, diria até uma palavra até meia dura, medíocre no comércio internacional, muito pequena ainda. Nosso market share, às vezes, é 1,5, 1,3 e agora está caindo de novo, porque as nossas exportações, a nossa corrente de comércio, tanto importação como exportações, estão caindo nesse ano de 2015. Muito obrigado, presidente. É um prazer. Toda vez que vocês quiserem conversar assuntos relacionados ao comércio exterior, a gente teria o maior prazer de debater com vocês, para que o público possa compreender um pouco mais o que se passa nesse cenário do comércio internacional no Brasil e no mundo. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.